Música Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Meon Turismo Olá galera, a gente preparou esse programa para vocês terem algumas ideias de rolês diferentes para fazer a céu aberto na cidade de São José dos Campos Vamos lá, quais parques a gente vai hoje, Ana? No Parque Ribeirão Vermelho e no Poli Esportivo do Campos da Alemanha Isso, fora isso a gente está no Parque Vicentina Aranha Vamos dar uma volta aqui para vocês verem, vários detalhinhos Esse lugar, ele é realmente mágico E ainda o Parque Santos Dumont, também vamos para lá Então eu espero que vocês curtam o programa, vamos lá Oh, tranquilo, que assim seja, amém O seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai O Parque Vicentina Aranha está localizado na cidade de São José dos Campos E é um patrimônio histórico da cidade tombado pela COMPAC O Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural do Município de São José dos Campos Quem foi? Vai, vai, vai Quem foi? Oh, sol, vê se não esquece E me ilumina Preciso de você aqui Oh, sol, vê se enriquece A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem Tudo fica bem mais tranquilo Ele ocupa uma área de 84.500 metros quadrados Com 80% da área verde e pistas de caminhada Além de pavilhões projetados pelo arquiteto Ramos de Azevedo Representando um espaço fundamental de preservação ambiental e história da cidade O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Apesar de você É a manhã de ser Outro dia Ainda pago pra ver Seu jardim conhecer Qual você eu queria Vem, aquece a minha alma E mantém a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo Vem, aquece a minha alma E mantém a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Em 27 de abril de 1924 Foi inaugurado o Sanatório Vicentina Aranha Pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo Era um dos maiores centros para tratamento de tuberculose da América Latina Foi o primeiro sanatório de São José dos Campos E um dos primeiros do país Em 2006, a Prefeitura Municipal de São José dos Campos Adquiriu o antigo sanatório Que foi reaberto ao público em 2007 Desde 2011, a AFAC Associação para Fomento da Arte e da Cultura Como a Organização Social de Cultura Desenvolve atividades culturais no espaço E promove a recuperação das edificações Com obras de manutenção e reestauro Não sei mais Eu paro e vejo quanta coisa eu deixei pra trás Faz falta, mas eu quase não me lembro Quem me dera dormir e acordar sem preocupar com o que passou Quem me dera se o tempo fosse o único inimigo de nós dois Quem me dera se o que tem pra hoje fosse deixado pra depois Quem me dera Bom Ana, um parque ele é muito contemplativo Sim, muitas pessoas vêm aqui pra descansar, pra ler um livro Mas também ele é diversão E aqui a gente pode ver um monte de criança brincando feliz Tem tirolesa, tem balanço Enfim, um monte de coisa muito gostosa E todas as crianças estão muito felizes Sim Aqui é um ótimo lugar pros passeios dos pais E também pras crianças Vários brinquedos legais pra todas as idades É verdade, é muito gostoso Roda aí um takezinho pra vocês verem o que tá rolando aqui agora Eu vejo o vento soprar na vela Aprendo com o tempo Às vezes a bússola é meu sentimento E beijo a vida com a gana dos favelas Uma fã de uma aquarela Me virando como um catavento Eu tava quase morto Mas o portugais Foi ela que me acalma tipo florais Obrigo pra manter essa paz Dormir e acordar sem preocupar com o que passou O que é legal é assim Não pode ver um mico Não pode ver um mico Gente Não é tão fácil Quando eu ia imaginar Se o que tem pra hoje fosse deixado pra depois Bom gente O Vicentino ele fica aqui na frente do nosso escritório Se vocês quiserem vir aqui conhecer o parque Ou vir visitar Vocês estão super convidados A conhecer também a nossa casa aqui E agora bora pro próximo parque? Vamos nessa O Parque Ribeirão Vermelho Localizado no bairro Urbanova Na região oeste de São José dos Campos Fica ao lado do residencial Paratei E ele conta com uma área de aproximadamente 250 mil metros quadrados Música Acorda Pedrinho Que hoje tem campeonato Vem lançar comigo Vai ver que eu te esculacho Acorda Pedrinho Que hoje tem campeonato Vem lançar comigo O parque oferece quadras poliesportivas e de tênis Pista de skate e playground Também tem pistas de caminhada e ciclovia Além de um bosque com mata nativa E duas quadras para a prática de esportes de areia Como beat tênis, vôlei e futebol O espaço tem dimensões oficiais e iluminação para uso Inclusive no período noturno A noite foi longa Não sei mais Pra onde ir Já que ir A noite foi longa Não sei mais Pra onde ir Já que ir A noite foi longa 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 Transcrição e Legendas Pedro R. Assim fica muito mais fácil negociar. Além de tudo isso, a Vinac tem o mascote mais querido de todos. Vem conversar com a gente. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza os seus sonhos. O Grupo Meon de Comunicação é o mais completo grupo de mídia integrada da RM Vale, mantendo há nove anos o portal Meon, produtos físicos e agora de radiodifusão. Editamos uma das dez principais revistas de atualidades do Brasil, Metrópole Magazine, disponível pela Abril Comunicação na Go Ridge e para 60 países com conteúdos em 16 idiomas pela Press Reader. Meon Turismo e Meon Jornal completam as publicações que contam ainda com a parceria da TV Tati SBT em TV aberta para mais de 2 milhões e meio de pessoas. Venha para o Grupo Meon. Lembra daquele momento quando o tempo resolveu parar um instante para sempre, um pedaço da eternidade, para a gente matar a saudade. Lembra daquele momento. Vale o seu shopping, criando memórias juntos. Você gosta de viajar? Viajar é ainda melhor quando você vai sem preocupação, com segurança de que tem alguém cuidando de tudo para você. Pensando em cada detalhe, da sua chegada até a sua saída. Planejar a viagem com você, cuidando de cada particularidade, para você viver uma incrível experiência. E o motivo disso é simples, a sua felicidade também é a nossa. A Vila Turismo oferece serviços de viagens corporativas e lazer, prezando pela qualidade do atendimento personalizado a você. Todo mundo tentou me alertar e eu agradeço, mas eu já não estava aqui. Me perdi em nós e gostei mais de você, do que você gostou de mim. E tudo certo, porque as noites com você são boas. Enchendo a cara e falando mal das mesmas pessoas. O Parque Santos Dumont foi criado em homenagem ao pai da aviação, Alberto Santos Dumont. Patrono da aviação brasileira e abriga exemplares aeronáuticos como a réplica da aeronave 14 Bis, o protótipo do avião bandeirante e maquetes de foguetes da família Sonda, os primeiros foguetes fabricados no Brasil. Além da réplica da residência do aviador. Me preparar pro dia em que você já não me queira, mas enquanto você não se cansa, eu vou te amar como um idiota ama. Conhecia todos os teus jeitos de trapaça, infelizmente eu caí. Me perdi no centro dessa cara bonita, é tão difícil de sair, mas tudo certo. Porque as noites com você são boas, enchendo a cara e falando mal das mesmas pessoas. Talvez você se vá, antes que o sol levante mais. Eu vou te amar como um idiota ama, vou te pendurar no quadro bem do lado da minha cama. Eu espero enquanto você vive, mas não esquece que a gente existe. Eu vou te beijar como um idiota beija, vou me preparar pro dia em que você já não me queira. Mas enquanto você não se cansa, eu vou te amar como um idiota ama. Idiota. Se eu me ferir no processo, eu me resolvo tudo certo. Em qualquer sombra eu descanso. A gente tem a dor parecida nessa vida, por isso eu gosto tanto. Eu vou te amar como um idiota, eu vou te amar como um idiota, eu vou te amar como um idiota. Eu vou te amar como um idiota. Boa noite! Eu vou te amar como um idiota, eu vou te amar como um idiota. Secais sin-se. I don't wanna see me, I don't wanna panic I'm a sad girl, in this big world, it's a mad world All of my friends know it's heaven, you're a bad thing I know we're fucked up, I'm just a loser, shouldn't be with ya Guess I'm a quitter, well you're out there drinking I'm just a thinking, but whatever should've been I've been lonely, hmm, ah, yeah Lelala, lelala, lonely, I'm a lonely bitch Lelala, lelala, lonely, super lonely Now I'm in the bathtub crying, think I'm sorry Ele foi inaugurado dia 23 de outubro de 1971 65 anos após o inventor realizar o primeiro voo com 14 bis Avião construído por ele Parque Santos Dumont busca consolidar a identidade assumida pela cidade Em função do extenso parque aeronáutico I know we're fucked up, I'm just a loser, shouldn't be with ya Guess I'm a quitter, well you're out there drinking I'm just a thinking, but whatever should've been I've been lonely I've been lonely I've been lonely La 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 la, la la la, lonely I'm a lonely bitch La la la, la la la, lonely, super lonely Tchau, tchau Tchau, tchau Fala, galerinha Agora nós vamos para o Parque Poliesportivo Lá do Campo dos Alemães Eu imagino que seja muito legal Com muitas atividades Isso mesmo, eu também acho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aqui acontece o que? Aqui tem aula de ginástica Terceira idade De pilates E aula de ritmos Que é tipo a zumba Só que o outro nome Tem todas essas atividades aqui Vamos aí, Ana Brincair um pouco O que você acha que dá para a gente fazer De brincadeira? Ah, dá até para jogar tênis? Tem, tem A processadora de tênis vai daqui Ah, tá Mas é da prefeitura também? Da prefeitura também Oh Tem usando aquela quadra lá Aquela quadra ali Por que você é famoso? A história é boa, né? Nós estamos Tendo currículo Casemiro É sério? Casemiro, Ricardo Goulart É sério? Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Sejam bem-vindos ao treino Boa tarde, galera Bem-vindos ao treino aí de boxe Aqui de São José O pessoal vai bater um saco de pancara Estamos começando o treino agora Já com os pés Ah, bloqueiro, pô E aí E aí O que é isso? Aqui na Tony Veículos nós pagamos até tabela FIP no seu usado, temos as melhores taxas de financiamento e mais de mil opções de carro para você escolher, tudo com muita qualidade, segurança e transparência que só a maior loja de carros do Brasil pode oferecer. Quer saber mais? Então acesse tonyveículos.com.br ou visite qualquer uma de nossas lojas. Tony Veículos Carro é aqui! Você que é aluno do ensino fundamental ou médio pode se tornar um jornalista do Portal Neon. Escreva sobre sua cidade, filmes, receitas, música, além de mandar fotos e vídeos. Enfim, seja criativo! Você vai contar ainda com a ajuda dos jornalistas do Portal Neon e dos professores de sua escola. Para participar, entre agora em nosso site e tenha acesso ao edital completo. Vem com a gente! O que motiva você a ir além? São as oportunidades. Então, escolha viver o incrível. Mude seu ponto de vista e eleve sua vida no Avante Condomínio Clube, no planejado bairro da floresta, com acesso pela Via Cambuí. Ele oferece um fascinante complexo de lazer, no térreo e na cobertura. Do Sky Lounge, você aprecia um ângulo inédito da cidade. Um projeto contemporâneo, inteligente e inovador. Aqui, a tecnologia do futuro já chegou. Avante Condomínio Clube. Uma referência em qualidade de vida para te levar além. Estamos chegando agora no Parque Alberto Simões. A placa ali está direcionando a gente para a entrada do parque. É um parque aqui na Zona Norte de São José. Toda essa região aqui tem bastante pasto e tal. Apesar de ainda ser na cidade, porque era uma fazenda, a Fazenda Boa Vista. Inclusive, o parque hoje é onde fazia parte dessa fazenda. A sede da fazenda hoje é a polícia ambiental lá dentro do parque, que é um parque de aventuras. Cada via dessa é montada com uma dificuldade diferente. Entendi. Que vai dar mais fácil para mais difícil. Porque aqui vem o pessoal que vem vivenciar a primeira vez e tem gente que já escala, né? Então a gente deixa para os dois segmentos aí para poder atender a todo mundo. Assim, usa muito mais o braço do que eu imaginei. É um belo exercício, assim. É um belo exercício. Dói, assim. É legal, mas vai ansiedade. Porque por mais que você saiba que a corda está ali, eu fiquei com medo de cair. E agora o Fabiano, que é escalador profissional, estruturado aqui, vai mostrar para a gente, de fato, como que se faz essa brincadeira. Tô louco. Já foi metade. Olha lá, você viu o patinho? Profissional, né? Tô louco. Tô louco. Palma. Onde estão tus modales que não aprendiste a me a saludar? Parece que hoje me gostas um pouco mais. Ok. Olá, como tale, tale, boo? Sou nesse mecha, you said we should go and get a room. No. If you wanna turn it on, go get a light bulb, despues hablamos. If you wanna turn it on, go get a lighter, despues bailamos. Oh, no, 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 no. Tente doi um beijo e estás a mi piel. Uh, vávose. Oh, vávose. Onde estão tus modales? Lala, lala, lala. 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 Lala, lala. Lala, 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 lala. Eu peço a façora. Sabine vai passar vergonha agora, hein? Primeira desistência do dia. Mostrar pra ela aqui, ó. Nossa, que ridículo! Tremeu na base, hein? Que delícia de passeio, que delícia de descida. Deu uns movimentos errados, mas foi muito legal. Eu vi você assim, bolando ali no meio, girando e tal. Eu fiquei tipo caos. Foi muito gostoso, venham conhecer este parque, realmente. Super apena, cara. Vale incrível, assim. Tem muita coisa pra fazer, a gente rodou isso aqui tudo a pé. E se tiver uma bicicleta legal em casa, traz também pra correr na pista de mountain bike, que, cara, parece ser incrível, assim. E joseenses venham conhecer também, né? Sim. Porque, assim, nós somos joseenses e nunca tínhamos vida aqui. Então, boa dica. Eu sei. Eu sei. Oh, so clarifying Clarifying